Nós estamos agora aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, onde eu converso com a Lia Maria, ela que é coordenadora de segurança das eleições do TRE e vai dar mais informações sobre o funcionamento do aplicativo Pardal e também do Disque Eleição 148. Quantas denúncias vocês já receberam já para essas eleições de 2016 através dessas duas ferramentas? Olha, eu acho bom explicar para a população que essas ferramentas são oferecidas pela justiça eleitoral exatamente como um mecanismo que possibilite esse estreitamento da relação entre sociedade e justiça eleitoral. Então, através do 0800 148 0148, que é o Disque Eleição, e agora também como novidade o aplicativo Pardal, que é um aplicativo de celular, qualquer do povo no estado de Rondônia pode fazer contato com a justiça eleitoral, tanto pedindo informações como comunicando eventuais ilícitos eleitorais que estejam ocorrendo, seja propaganda irregular, seja crime eleitoral, que ele entenda que é crime eleitoral, e pode comunicar à justiça eleitoral que nós estamos, assim, 24 horas prontos, disponíveis para atender essa demanda. E quantas denúncias aí já foram recebidas? Então, nós estamos com mais ou menos 40 dias de funcionamento do Disque Eleição 0800 148 0148, e nós já registramos até então em torno de 600 denúncias registradas, ou seja, feitas pela população. E o Pardal tem mais ou menos, próximo a 500 denúncias também registradas. Então, somando aí, dá em torno de quase mil, em torno de mil denúncias realizadas na justiça eleitoral. Essas denúncias vão ser também feitas no dia das eleições e pós-eleições também? Sim, essas denúncias, elas são até o dia da eleição. Se nós tivermos só primeiro turno no Estado, elas terminam exatamente no dia após a eleição. Se tivermos o segundo turno, ela continua funcionando, continua sendo válido o recebimento das denúncias do mesmo jeito, até o segundo turno. Para finalizar, Lia, vamos aqui colocar para o nosso telespectador a importância também de poder fazer essas denúncias nessas duas ferramentas. Veja, o dia da eleição, esse ato de ir às urnas votar, é um momento de suma importância para nós, todos nós cidadãos. É quando nós vamos efetivamente participar nas escolhas dos nossos representantes. Então, é importante sim, é de interesse de todos, que esse processo seja o mais legítimo possível. É importante que nós percamos essa cultura que ainda há dos ilícitos eleitorais. Então, para isso, a participação da população é muito importante, da sociedade como um todo, noticiando esses ilícitos eleitorais, não aceitando que esses ilícitos ocorram lá à sua frente, como se isso não tivesse nenhuma importância. Nós estamos burlando com isso o processo democrático. Então, a justiça eleitoral está aí preocupada com isso e disponibilizando esses canais de comunicação, de participação popular. Agora, compete à população, à sociedade, entender isso e participar desse processo, não inventando histórias ou criando situações, mas noticiando fatos verdadeiros que elas presenciam, que violam as normas eleitorais. Muito obrigada pela entrevista. Com a imagem de Juarez da Silva e Eliane Alves para o Rondônia. Obrigado, gente. Obrigado, gente.